e aí e aí eu não sei se você sabe como deixar o peixe limpezinho essa olha só essa peixe olha a cor dessa peixe e olha a cor dessa outra aqui as vezes você vai comer o peixe as vezes você vai comer o peixe e o peixe ta as vezes você vai comer o peixe e o peixe ta para aquele gosto muito aquele gosto de barco de limo de lama e até de lama o peixe ele tem esse aqui olha aqui ele tem esse limo aqui isso aqui é um limo natural já ta sem escama mas é um limo natural do peixe escuro isso aqui é proteção do peixe ele tem essa proteção aqui enquanto das bactérias da água e na verdade isso aqui é micro-organismo pura bactéria e agora eu vou ensinar a vocês como é que tira isso aqui esse limo ta deixado bem branquinho assim você pega o limão pode cortar o limão aqui assim no meio e você vai esfregar no peixe o suco do limão em cima do peixe pode passar no rabo aqui dentro também pode esfregar assim e assim e agora nós vamos esperar 5 minutos para esse peixe para o limão fazer o efeito em cima do peixe 5 minutos passou 5 minutos e agora eu vou passar para vocês vamos tirar esse limão tem que o limão o efeito que o limão faz em cima aqui ó esse de onde tinha escama no peixe olha só olha aqui olha aqui olha isso aqui que está saindo do peixe só o limão olha olha o limão o que que ele faz mostra o peixe tá vendo aí isso aqui ó pura bactéria o limão que tem no peixe olha só isso aqui tá vendo a escama já tinha saída olha como o peixe fica branquinho você pode tirar nas barbatanas dele pode tirar aqui o rabo tudo sai olha o outro lado olha o preto olha só olha só olha tá vendo pronto isso aqui faz toda a diferença entre o gosto do peixe para você ter um almoço bacana tá vendo tá aí mais uma dica do meu canal segue lá e compartilha isso aqui é caranho ameaçado agora e aí